O desconhecido, um nome que causa arrepios em quem sabe o que ele significa, o medo mais primordial da humanidade. Tendemos a temer aquilo que não conhecemos, mas em um universo sombrio, o desconhecido é o nome de uma floresta fechada, nomeada assim porque as coisas que acontecem lá dentro são desconhecidas para o resto do mundo, e aqueles que tentarem contar o que acontece lá dentro vão ser considerados loucos. A história da floresta ainda é desconhecida, não se sabe como surgiu, como as criaturas que lá existem surgiram, não se sabe nem se existe realmente, pode ser apenas um delírio de duas crianças à beira da morte, realmente não tem como saber. Mas se realmente existe, há uma coisa lá dentro que com certeza é a coisa mais temida dentro do desconhecido. Chamam essa coisa de a fera, uma entidade desconhecida que assombra o desconhecido. A maioria das vezes aparece apenas como uma silhueta alta, um anóide, com galhadas de cervo na cabeça e olhos brancos, e às vezes tritônicos, com uma cor azul, amarelo e vermelho. Uma coisa que vive nas sombras, algo manipulador, sádico, que tem um senso de autopreservação que está acima de qualquer coisa, e faria qualquer coisa para se manter vivo, mesmo manipular um velho lenhador. Vamos começar do início. Nessa floresta, terríveis criaturas, e outras não tão terríveis assim, vivem. Não se sabe se elas surgiram de maneira natural ou sobrenatural. Julgando que estamos lidando com espíritos malignos, feiticeiras, esqueletos fantasiados de abóboras, pássaros falantes e outras coisas, tenho quase certeza que tudo nessa floresta é sobrenatural. Mas vamos começar com o Lampião Negro. O lenhador carrega esse artefato, pois a fera lhe disse que a alma de sua filha estava dentro dele, e precisava manter o fogo aceso para que ela não desaparecesse para sempre. Como ele não queria que sua filha morresse, se deixou levar pelas palavras da fera. Para manter o fogo aceso, ele precisaria de óleo vindo de Edelwood, um tipo de árvore específica que tem rostos em agonia, com um líquido preto escorrendo dos buracos. Somente a casca dessa árvore que lhe dá o óleo preciso para manter a chama acesa. Qualquer outro tipo de combustível não funciona. Com o desenrolar dos eventos do Segredo Além do Jardim, duas crianças chamadas Wirt e Greg acabam se perdendo no meio do desconhecido, porventura se encontrando com o lenhador, que disse que ia ajudá-las, mas tinham que tomar cuidado com a fera que rodeava pelas sombras da floresta. Eventualmente apareceu uma besta canina gigante, que tentou atacar os três. Mas acabou sendo revelado que essa besta era um simples cachorro. Ele voltou ao normal depois de ser prensado na roda da água do moinho, onde o lenhador produziu o óleo de Edelwood. Quando foi prensado, ele cuspiu algo, algo bem importante. Ele cuspiu uma tartaruga negra. Uma pequena tartaruga que tem o casco e a pele preta, e aparentemente possui propriedades sombrias e sobrenaturais de transformar seres vivos que as consomem em monstros. A única que aparentemente consegue consumi-las sem nenhum problema é a tia feitiço, já que tem um estoque delas, e as devora. Algo me leva a crer que essas tartarugas têm alguma ligação com a fera, porque quando o cachorro estava naquela forma, seus olhos brilhavam da mesma forma que os da fera, com as mesmas colorações. Patrick McHale disse que as tartarugas negras são imperfeições em cascos, o que pode ser levado tanto para o lado metafórico quanto pelo literal. Elas corrompem qualquer um que as consome, tanto a mente quanto o corpo. No sentido literal, elas provocariam uma reação no corpo e na mente. No metafórico, elas representariam o nosso mal interior, e fariam eles se manifestar quando consumidas. Com o desenrolar da história, podemos ver o modo que as árvores nascem. Elas não crescem de forma comum, e as sementes não vêm da natureza. As sementes das árvores de Erdowood são almas, de crianças que se perderam no meio da floresta, plantadas pela própria fera. Ele as enganava dizendo para elas trazerem alguns objetos para ele, como um carretel de fios de prata, um favo de ouro, e por fim, o sol. Que na verdade é só uma metáfora para esperar o pôr do sol, que é quando as raízes de Erdowood começam a nascer e a tomar a energia vital do corpo do hospedeiro. Então basicamente, essas árvores têm almas presas nelas. E a seiva é o óleo que carrega a energia dessas almas, que basicamente são queimadas para alimentar as chamas que mantêm o fogo do lampião aceso. Foi revelado que na verdade não era a alma da filha do lenhador que estava ali dentro, mas sim a alma do próprio fera. Quando o lenhador descobriu, percebeu que o tempo inteiro não estava mantendo a sua filha viva, e sim o motivo de seu tormento. E pior, trocou as almas das crianças perdidas pela sua filha como se fosse dinheiro. Quando ele iluminou a criatura, finalmente podemos ver a sua aparência. Seu corpo é repleto por aqueles rostos das árvores de Erdowood. Ele apagou o fogo e acabou com aquele pesadelo de uma vez por todas. Então, o lenhador voltou para casa e descobriu que na verdade, a sua filha estava viva esse tempo todo, esperando o seu querido pai voltar. Uma incógnita ficou pairando na cabeça de todos que viram essa história. Quem é a fera? Afinal, essa é uma pergunta que até hoje não tem respostas. Apenas teorias. Teorizaram que na verdade a fera seria a filha do lenhador, que teria sido corrompida por algum tipo de magia negra, ou maldição, ou teria comido alguma daquelas tartarugas, manipulando seu próprio pai para manter a chama acesa. E assim que ele a apagou, ela pôde se libertar. Mas, já foi confirmado que não. A filha do lenhador e a fera são seres completamente diferentes. Em um dia, ela foi buscar comida no meio da floresta e acabou se encontrando com a fera, mas conseguiu fugir. O lenhador, quando percebeu que a sua filha não estava lá, saiu para procurá-la, mas acabou encontrando a fera também, que lhe disse que tinha prendido o espírito de sua filha no lampião. E a chama precisava se manter acesa. Claro que isso só foi fachada para o lenhador carregar esse fardo. Até que no fim, ele volta para casa e reencontra a sua filha, que estava esse tempo todo esperando a sua volta. Mas ok, se fera não é a filha do lenhador, quem ele é? Como eu disse antes, isso ainda permanece uma incógnita. Mas é para isso que servem as teorias. Não, eu não vou citar todas as teorias do universo sobre a fera, e sim a que eu mais acredito, a de que ele foi o primeiro humano a se perder na floresta do desconhecido. Um homem, há muito tempo atrás, teria se perdido no meio da floresta, só que nessa época não tinha toda aquela civilização. Não como agora, somente árvores e mais árvores para todos os lados. O homem não via mais salvação, estava faminto e já não sabia mais o que fazer. Até que ele viu uma árvore estranha, com uma espécie de seiva negra escorrendo dela. Perto da árvore, ele viu uma tartaruga com uma coloração negra, tanto na sua pele, como no seu casco. Como não tinha muitas opções, ele acabou consumindo ela. Só que lembra o que acontece quando alguém consome uma dessas tartarugas? Exato, a corrupção do corpo e da mente. Mas o homem não se tornou uma besta como aquele cachorro, e sim se tornou a fera. Ao meu ver, quando animais ou criaturas sem consciência em geral consomem essas tartarugas, eles enlouquecem e passam a agir como bestas em controle. Agora, quando humanos consomem uma dessas tartarugas, eles têm o seu corpo mudado. Mas a sua mente fica mais... maligna. Passa a possuir um senso de autopreservação que se põe acima de todos. No caso da tia feitiço que come diariamente essas tartarugas, parece que ela só queria proteger a lorna do espírito, e fazia isso usando uma cineta para controlar o espírito maligno que habitava dentro dela. Mas quando Wirt e Greg roubam a cineta, eles conseguem com a maior facilidade do mundo expulsar o espírito, dando comando para ele deixar o corpo de lorna. E nunca foi dito o porquê da tia feitiço, que aparentemente se importa tanto com ela, nunca fazer esse simples gesto. Nada impede da tia feitiço realmente gostar dela. Mas ao meu ver, as tartarugas distorceram esse sentimento, e ela é capaz de fazer tudo para ter ela por perto. Nem que seja a base do controle mental e espiritual. A única coisa que não bate é o porquê ela não ter os mesmos olhos da fera ou da besta. Mas isso também pode ser explicado com o fato da fera também conseguir mudar a coloração dos seus olhos. Agora, no caso da fera, sua mente e corpo foram modificados, e ele passou a viver dentro da floresta. O desconhecido se tornou o seu habitat. Mas como qualquer outro ser vivo, ele acabaria chegando ao fim de sua vida. E ele não queria isso. Ele queria a imortalidade. Então, utilizando da magia negra possivelmente aprendida com a tia feitiço e a Adelaide, acabou guardando a sua alma dentro do lampião negro. Só que, como ele tinha que alimentar o fogo, e não era qualquer combustível que manteria ele aceso, ele passou a enganar todo o humano que se perdia dentro do desconhecido, pra usar a sua alma como semente pra crescer uma árvore de Edelwood. E a sua seiva era o combustível. Até os eventos atuais, onde ele encontrou alguém pra fazer isso por ele. Mas no fim, acabou resultando na sua morte certa. E você? Quem você acha que é a fera? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. E veja qual é o próximo vídeo. E veja qual é o próximo vídeo. Obrigado.